Agora esse é bruto, hein? Esse é grande, hein? Esse aqui foi do Renan, da Tânia. Já tinha sido do Tio Tato. Será que tem aqui nessa casa? Ela ama, gente. Ela ama abrir presente. Quem não gosta de abrir presente, né? Amo, amo, amo. Nossa, é um prato. É um jogo. Bela. Agora, está com bastante prato bonito. Nossa. Fizinhando o cabelo agora, imagina. Olha que lindo. Agora é o jogo todo. É o para comer arroz, o para sopa. O de sobremesa. Não parece que é louça isso aqui. O que será que é isso aqui? Eu acho que é mais um tipo de sobrinha. Não sei. Hum, bonito. E o prato fundo. Vamos lá. Nossa, amor, nós vamos com bastante prato, hein? Você está chique, hein? E é pesado, né? É pesado. Eu acho que não é louça. Sei lá que... Agora a gente precisa fazer alguma coisa para estrear esse. Ou a gente estreia amanhã, né? Imagina uma flor que é cornum com cebola. Acho que a gente estreia amanhã no Cozinha, no Cabelo. Certeza. E aí